Olá, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma Dica de Sexta aqui do Estúdio Daniel Brandão. Esse vídeo é para a gente conversar, para a gente compartilhar ideias que eu sempre publico no Instagram e no YouTube, em um outro dia. Eu espero que vocês estejam bem, eu estou muito feliz em estar aqui novamente para a gente conversar. O assunto de hoje que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho é sobre o estilo de desenho cartoon. Nessa semana eu dei aula de cartoon e eu gosto muito desse estilo de desenho e eu gostaria de trocar algumas ideias com vocês sobre esse traço, sobre esse estilo. Então, as primeiras duas coisas que eu queria falar é que, de uma maneira geral, existe a ideia de que o desenho mais acadêmico, mais figurativo, mais realista, tem um valor diferente do desenho cartoon. Eu acho que o leigo acha, acredita ou julga que o desenho mais próximo do real é um desenho que tem uma qualidade maior, que é mais difícil de fazer, inclusive. E eu discordo disso completamente. Eu acho que o cartoon tem uma complexidade, tem um valor em si muito grande, muito importante, que não deixa a dever a nenhum outro tipo de traço, nenhum outro tipo de estilo. E uma outra coisa que eu gostaria também de começar logo falando é a ideia de que cartoon é um traço mais infantil ou para crianças. E cartoon pode ser, de fato, um traço infantil e um traço para crianças, mas ele não é só isso. O traço cartoon é para todo mundo. Ele é universal. Você pode criar obras absolutamente adultas, densas, dramáticas, com o traço cartoon. Ele não precisa ser ligado sempre a algo engraçadinho, inocente ou até mesmo infantil. E não tem nada de errado nisso. E você fazer também um cartoon para crianças. Não tem nada de errado. Uma das coisas mais difíceis que eu acho é definir cartoon. Mas eu fazendo aqui algumas reflexões sobre isso, eu penso que o traço cartoon está mais próximo mesmo daquela essência comunicacional do desenho. Vou explicar melhor. O desenho como uma forma de comunicação intuitiva, natural, humana, ele se apresenta novamente com um traço mais próximo do cartoon. Basta a gente pensar nos desenhos de crianças ou nos desenhos rupestres, que fazíamos há muitos e muitos anos atrás nas cavernas. Os desenhos mais... ditos mais primitivos, esses desenhos todos se aproximam muito mais dessa simplificação que caracteriza o cartoon. Então a primeira coisa que eu acho que o cartoon tem como característica é isso. Eles se aproximam mais dessa essência natural e intuitiva do desenho humano. Uma outra coisa que é mais óbvia é que o cartoon é uma simplificação da natureza. Todo cartoon é baseado em algo real, algo que nós conhecemos, que nós vemos, que nós podemos jogar, tocar. Enfim, ele é baseado em algo que existe, mas interpretado de uma maneira mais simples, de uma maneira mais econômica. Há uma economia de traços, há uma economia de sombras, de luzes, de hachuras, de texturas. Há uma economia de uma forma geral para simplificar aquilo, para interpretar aquilo de uma forma mais direta e, eu diria, até de uma forma mais universal. Quanto mais simplificado é o traço cartoon, mais universal ele é em termos de identificação mesmo. Basta você pensar em alguns personagens, cartoons. Quanto mais simples é o traço desses personagens, maior o número de pessoas que se identificam com esses personagens. E há estudos que dizem que os nossos dois mundos, o nosso mundo sensorial e o nosso mundo conceitual, são mundos que, em termos imagéticos, representam justamente esses dois universos do desenho. O desenho figurativo, acadêmico, chamado de realista, e o desenho cartoon. O nosso mundo sensorial, fora da gente, aquele que a gente usa os cinco sentidos para interagir, ele é representado por esse desenho mais realista. E o nosso mundo conceitual, o nosso mundo de dentro, o nosso mundo das ideias, dos sentimentos, ele normalmente gera imagens na nossa cabeça mais simplificadas, mais genéricas, mais cartunizadas. Então, quando a gente se depara com um desenho cartoon, a gente se depara com o nosso mundo conceitual. E isso é muito forte, isso é muito interessante, isso gera uma identificação muito imediata. Então, assim, a maneira que nós nos vemos, quando a gente não está se olhando no espelho, por exemplo, é uma maneira mais cartunizada. Quando nós pensamos, por exemplo, numa árvore, sem olhar para uma, a imagem que vem na nossa cabeça, que gera na nossa cabeça, é uma imagem mais cartunizada. Então, o cartun é um traço que dialoga com você de maneira mais forte, mais profunda. E talvez por isso, voltando para o que eu falei lá no começo do vídeo, que a maioria das pessoas leigas, que eu falei, que julgam que o desenho realista é um desenho superior, um desenho que tem uma virtuosidade ali a ser valorizada e o cartun não, são pessoas que na hora de consumir desenhos, na hora de consumir personagens e tal, preferem o cartun. Normalmente investem naquilo que é mais cartunizado. Por quê? Porque gera essa identificação. Dando aqui um exemplo completamente hipotético, se eu vir um desenho, por exemplo, de um grande ator famoso, Tom Cruise, por exemplo, eu vou olhar o desenho dele e vou dizer assim, olha, parece mesmo Tom Cruise, né? Mas definitivamente não sou eu. Mas, dependendo do cartun, você olha e você se identifica, você pode acreditar que aquele cartun é você. E aí quando rola essa identificação, acontece essa liga e você de fato se apaixona e quer consumir. E desenhar cartun é muito gostoso. Desenhar cartun é muito libertador. Quando você está criando um personagem, um desenho cartun, não tem regras. Não tem regras. Você pode fazer do jeito que você quiser. Isso é absolutamente libertador, gostoso e leve. E desenhar cartun é divertido, é engraçado, é dinâmico. Eu sou apaixonado por esse traço. Eu adoro cartun. Eu adoro vários cartunistas. Para mim, os artistas gráficos mais geniais que eu conheço são artistas que trabalham com cartun. E eu posso citar aqui o Bill Watterson do Calvin Aroldo, o Charles Schultz do Peanuts, por exemplo. Só para dar dois exemplos aqui. E a minha dica de sexta, então, é para vocês prestarem um pouco mais de atenção ao estilo cartun, a praticar, se você desenha, a praticarem mais o traço cartun, a respeitarem mais o traço cartun, a pensarem a respeito sobre o que é cartun, qual a importância do cartun, por que o cartun faz tanto sucesso, gera tantas vendas, tantos personagens famosos, parques temáticos e etc. Essa é a minha dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês possam comentar aqui, darem a sua opinião também a respeito desse tema, compartilhar esse vídeo, divulgar esse vídeo, trocar ideias e espalhar conhecimento. Essa é a nossa ideia aqui. Essa é a nossa dica de sexta da semana. Nós voltamos na semana que vem. Até lá. Um forte abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.